Jesus no céu me encontrará, quando eu a vida aqui fingar. E os demidos do Senhor, libertos do vio tentador, ao chegar a glória, cantarei vitória. Cantarei, que santo é Deus, santo, santo, santo é Deus, glória, honra, grande Deus ao que é e que há de ser. Santo, santo é Deus, aleluia, cantarei com os anjos lá no céu, glória, honra ao nosso Deus. Oh, que belas, belas vozes, vem do trono do Senhor, glória, cantão ao corneiro, a quem é seu salvador, seu salvador. Harmonia pura, chanta, vem-me como as ondas embalar, ao Cordeiro glória e honra. Salvos não cesseis de dar, oh, que belas, belas vozes, vem do trono do Senhor, glória, cantão ao corneiro, a quem é seu salvador, seu salvador. Harmonia pura, chanta, vem-me como as ondas embalar, ao Cordeiro glória e honra. Salvos não cesseis de dar, glória, honra, sempre a Deus entoarei. Amém.